Música Neste mês nós comemoramos o aniversário do IDESAN de forma especial, uma mistura de sentimentos de preocupação e otimismo. Ao mesmo tempo que temos preocupação, já que a Amazônia está nos piores períodos da sua história, que esteve tão ameaçada, com altas taxas de desmatamento novamente, nós temos também um pouco de otimismo, porque vemos o engajamento de novos atores que nunca estiveram tão envolvidos na construção de soluções para o desenvolvimento sustentável da região. Bom, o IDESAN ao longo dos seus 17 anos tem como um dos focos de trabalho desenvolver ações junto a organizações sociais, as comunidades do interior do Amazonas. É gratificante saber que a gente tem ferramentas dentro do IDESAN que a gente pode alavancar políticas públicas e trabalhar em prol da floresta, da preservação de toda essa biodiversidade que a gente tem, né? A gente está falando de várias populações que dependem da floresta como fonte de sustento. E o IDESAN acredita que é possível sim a construção de uma nova economia a partir de novos negócios, novos empreendedores, novos investidores que irão empreender soluções inovadoras para gerar renda a partir da conservação da floresta. Sim, é possível que as comunidades sejam protagonistas para a conservação da floresta em pé. É possível manter as parcerias para que a gente mantenha a floresta viva e em pé.